Nesse calorão, não há nada melhor que água para se refrescar. Uma estratégia para não passar sede é levar uma garrafinha d'água por onde for. Nas ruas, muitas pessoas não abrem mão delas. Tô vendo aí que você tá fazendo umas compras, essa garrafinha de água na mão. Nesse tempo não dá pra disfarçar água. De jeito nenhum, tá calor demais, né? Muito quente. E aí você compra na rua, você sai de casa com a garrafinha? Sai com a garrafinha. Sempre? Sempre. Tô vendo aqui os filhos também? Também. Todo mundo desidratando. Policia, todo mundo então? Todo mundo. Tem que beber água? Tem que beber muita água. Você bebe sempre, dá sedia, você tem água ali? Bastante água. Você bebe quantas dessas por dia? Quatro. Suficiente? Eu creio que sim, dá dois litros, né? Você já sai de casa com a água, compra uma na rua? Compra uma na rua. Sempre? Sempre. E aqui tá com a garrafinha, você também tá? É. Tem que ser assim, né? Aham. Tá quente? Tá. A Alessandra leva a garrafinha dela como se fosse um tesouro. É primordial pra você? Ah, com certeza. Água é vida, né? Não sai de casa sempre. Não. Sempre. E se eu esqueço, eu volto pra buscar. Sério? É muito importante pra você. É, porque eu tô saindo do dentista e daqui eu vou pro meu treino de jiu-jitsu, então eu preciso de água. A Camila é enfermeira. Ela diz que a garrafinha é uma parceira inseparável. Como uma profissional da saúde que sempre orienta as pessoas a cuidarem de si mesmas, nada melhor também do que eu, né? Fazer jus ao que eu ensino. Tomar minha água a todo momento, pequenos golinhos e você aí hidrate-se também. A Janaína é nutricionista. Ela diz que a água é fundamental para o funcionamento do corpo. Já que a água participa de todas as reações metabólicas do nosso corpo. Geralmente, a recomendação de hidratação é 35 ml por quilo de peso. Mas você pode se esquecer. E por isso é muito importante que você ande sempre com uma garrafinha de água à sua mão. A garrafinha é um item prático, versátil, de diversas cores, feitas com materiais duráveis, como plástico, vidro ou aço inoxidável. Algumas fazem muito sucesso por aí. Você pode não saber que essas garrafas viraram febre em todo mundo, mas com certeza você tem ou conhece alguém que tenha. E elas são bem delicadas. Algumas têm adesivos e essa tem até desenho em alto relevo. Agora, o que vem chamando a atenção mesmo são as garrafas de 2 litros. Elas têm mensagens motivacionais para que você beba todo esse conteúdo, que é a quantidade certa que cada ser humano precisa beber por dia. Às 7 da manhã, é hora de levantar. Às 9 da manhã, começamos o dia bebendo água. Às 11, não esqueça do objetivo de beber água. À 1 da tarde, siga melhorando. E a gente desce lá para às 7 da noite, não desista do seu objetivo. E às 9 da noite, lembre-se, você bebeu toda essa água durante o dia. As frases aqui estão em espanhol, porque essas garrafas são de origem chinesa e elas são vendidas para todo o mundo. Geralmente, são vendidas em kits, com 3 garrafas. Uma de 2 litros, uma de 900 ml e outra de 300 ml. São vendidas com valores variando entre 30 e 100 reais. 50 reais, vem as 3, a família, né? Vem com adesivo para você trabalhar a garrafinha. E o pessoal usa muito para a academia e em casa, para manter o nível de água, né? Você se recorda de uma outra garrafa que tenha feito tanto sucesso quanto essa? Não, não. Essa é a primeira que eu conheço que faz isso. A Stephanie também vende o kit motivacional, mas a garrafinha digital, que mostra a temperatura da água, é o carro forte da loja onde ela trabalha. Essa aqui você pode colocar líquido quente, frio também, gelado. Tem a marcação da temperatura na tampa dela também, então você pode colocar que seu líquido vai durar horas ali, quente ou gelado. Não importa a cor, nem o modelo. O importante é ter água para matar a sede sempre que precisar. A Sinaira vende água nas ruas há 4 meses. Ela está super motivada a continuar com o negócio, já que o calorão mesmo ainda nem começou. No final do dia você não tem mais nada? Nada. Quantas garrafinhas você vende por dia? Na faixa de 5 fardos. Agora a tendência vai aumentar para 10, 15. Então dá para tirar um dinheirinho bom? Dá sim, senhora.